Tem... 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 Vale o switch Qual é a contraulante igual a esse e não tem Você quer ficar só pra o suficiente, pra onde está seu problema? Eu quero ver no bíndico A blasf palavra Eu quero ver no bíndico A blasfwend Eu quero ver no bíndico A blasfwend O Mil